Se preparou pra hoje na intenção do pai e brose Bateu prestou barba no box só pro teu crush Deixou tudo no coach e combinou com as amigas Que depois da balada só voltava no outro dia Mudanças de plano, ela partir foi pra favela Pra ver o que a sociedade tava escondendo dela O que? Valido, valido Paredão batendo forte Passem duas maloca e gerando Fod-Fod-Fod-Fod-Fod-Fod phải investment Fod-Fod-Fod Maiasmem Fod-Fod-Fod Maiasmem Fod-Fod Fod-Fod Onde houve? Nanazinha que foi toda produzida Tô tensando Fod-Fod-Fod 4 horas da madruga, hora de sair do trade Bota no prédio, sai dos prédios Bota no prédio Bota no prédio, sai dos prédios Se preparou pra hoje na canção do Pai Bros Bateu fez teu barba no box só pro teu crush Deixou tudo no coach e combinou com as amigas E depois da balada só voltava no outro dia Mudanças de plano ela partir foi pra favela Pra ver o que a sociedade tava escondendo dela O que? Vale do paredão batendo forte Bacidor maloca e geral no fode 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 4 horas da madruga, hora de sair do trade Fode 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 Se arrebessando, a mulher que tá querendo Peita, olha esse peito A menina mudou, viado Só que se ficou, né Realizando